E começou hoje o julgamento de um criminoso que fez história também aqui no Distrito Federal Marinésio dos Santos Olinto, conhecido como o maníaco da Blazer Ele é réu no caso da morte de Letícia Curado em agosto de 2019 Mas esse é apenas um dos crimes cometidos por Marinésio Há um ano e dez meses, Marinésio dos Santos Olinto fazia sua última vítima Letícia Souza Curado de Melo, de 26 anos, foi morta estrangulada depois de reagir a uma tentativa de estupro do cozinheiro Ela havia aceitado uma carona dele para o trabalho no Ministério da Educação Marinésio foi preso e confessou o crime O julgamento desse caso começou hoje pela manhã no Tribunal do Júri de Planaltina Formado por cinco jurados homens e duas mulheres, escolhidos por sorteio Ao todo, dez pessoas já foram ouvidas na condição de testemunhas E por se tratar de um caso de feminicídio, a sessão corre em segredo de justiça E, portanto, está com acesso restrito Apesar disso, algumas fotos foram disponibilizadas E é possível ver Marinésio sentado de camiseta branca A defesa tem intenção de absolvê-lo nos crimes de furto E no crime de tentativa de estupro A gente vai tentar absolver desses dois delitos E tirar pelo menos, vamos debater pelo menos, na intenção de debater, pelo menos três qualificadoras Que é a que possibilitou a defesa da vítima A que é utilizada para ocultar outro crime E o próprio feminicídio, a defesa entende que não estão presentes Já a advogada de Quênia, mãe de Letícia Acredita na condenação com pena máxima para Marinésio A expectativa é que ele chegue a pegar quase 40 anos Só pelo crime cometido contra Letícia Homicídio qualificado, dentre essas qualificadoras, o feminicídio Furto, tentativa de estupro e ocultação de cadáver Com a foto da filha no colo em frente ao fórum A mãe de Letícia tem esperança de que a justiça seja feita contra o réu confesso do crime Tirou a chance da minha filha de viver Ele tirou os sonhos da minha filha E não só os sonhos dela Ele tirou os meus sonhos Eu morri também naquele dia E até hoje eu não sei encontrar o meu espaço nesse mundo sem Letícia Kevelin também foi vítima de Marinésio Ela foi estuprada no Paranoá em abril de 2019 Já tinha uns três meses que tinha acontecido Mas eu só consegui contar na minha primeira tentativa de suicídio Que aí eu conversando com minha tia Minha tia se abriu para mim e eu consegui me abrir para ela Ela juntamente com minha mãe Por esse crime, Marinésio já foi condenado a 10 anos de prisão Ele ainda é apontado como autor de pelo menos mais três estupros e um feminicídio Todos vieram à tona após a divulgação do caso de Letícia E aí Obrigado.